Olha aqui gente, essa aqui é a famosa borboleta asa de vidro, muito encontrada nas florestas, principalmente próximas de cidade, até uma borboleta de mata atlântica e cara, olha isso, a asa dela realmente é transparente, é por isso que tem esse nome asa de vidro, não tem nem explicação As borboletas são insetos da ordem Lepidoptera e agora eu vou soltar ela aqui e a gente vai ver ela tomando o seu rumo porque se ela está nesse estágio aqui, sinal que ela não é mais uma lagarta, ou seja, ela não precisa mais comer o único objetivo dela com essas asas é buscar um parceiro e se reproduzir e sair por aí polinizando todas essas plantas maravilhosas da mata atlântica vamos lá então, é um, é dois, é três e... foi! Nossa, olha que nada! Pega, 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 pega Pega, pega Cuidado com a ponta No, vamos lá! Fui,ula, até o tempo! Fui,幹ia Fui, vamos lá! Fui, China Fui, China